E aí foi assim, pra mim, o momento que eu falei, chega, não dá, porque se um amigo de 10 anos puxar o tapete como foi, na proporção que foi, se você tá fazendo, você vai falhar. Eu sempre falo, né, a gente tem algumas certezas na vida, a gente sabe que todo mundo vai morrer um dia, e a gente sabe que quem levantar a bunda do sofá vai falhar. Então, falhar é privilégio. Quando a gente muda essa chave, entende que quando eu falho, cara, eu aprendi uma nova forma de não fazer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube e que o nosso podcast também fica disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se não curtiu o vídeo, já começa curtindo agora. Mas talvez você pense, ah, Suriba, e se eu não gostar? Se você não gostar, você volta e tira a tua curtida. O importante é você curtir. E aí eu já sei que você vai esquecer de voltar a tirar a tua curtida, o vídeo vai ficar curtido, você gostando ou não gostando. Então curte aí, beleza? E nós vamos, como sempre, trazer aqui hoje uma empreendedora. Essa é a empreendedora serial. E empreendedor serial, eu sempre tenho aquela curiosidade. O que é ser um empreendedor serial e o que é ser um empreendedor que muitas vezes perde o foco? Eu acho que ela vai conseguir desmistificar isso pra nós. São seis empresas e agora mais duas. Estão caminhando pra oito. Ela vai contar tudo sobre essas empresas, qual foi a primeira, como foi o gancho pra segunda e como é que essa vida de empreendedora dela foi se desdobrando de uma certa forma. Como eu sempre faço no nosso podcast, eu nunca apresento o nosso convidado. Eu deixo que ele se apresente, ninguém melhor do que ele mesmo, pra dizer quem ele é. Não é isso? Bruna Thalita, muito bem-vinda ao podcast Lucro Certo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Suliana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês aí da minha história e de tudo que eu tenho feito no decorrer desses anos todos empreendendo, né? Bom, eu sou a Bruna Thalita, eu tenho 29 anos, empreendo tem muito tempo, aí com muitos erros e acertos no caminho. Sou advogada e historiadora por formação também, isso faz muito sentido e eu acho que quando for mostrando um pouco a história das empresas, vocês vão entender como essas coisas se conectam, inclusive a faculdade de História, né? Sou pós-graduada também em Direito Internacional e Gestão Jurídica de Startup e abandonei o mestrado de História, mas vou voltar pro mestrado porque acho que ele é uma parte muito importante aí de tudo que eu tenho vivido, né? Mas enfim, empreendo desde muito nova, eu tenho pensado muito sobre a minha história recentemente e eu acho que a minha história, como de todo mundo, tá muito ligada à história da minha família. Eu comecei a empreender vendo meu pai empreender, meu pai também é um grande empreendedor, empreendedor serial também, ele tem várias coisas e tá o tempo todo na ativa e acho que vendo ele empreender me deu o entendimento de que o trabalho, ele é digno, de que o trabalho nos ajuda de fato a conquistar os nossos sonhos de uma forma honesta, correta e como eu sempre fui muito sonhadora, eu entendi que o trabalho era o que me levaria pra realização desses sonhos, né? Então, desde muito novinho eu empreendo, inclusive a primeira coisa que eu fiz empreendendo, não sei se você lembra, você tem filhos? Tem três. Três? Não sei a idade deles, mas enfim, quando eu era criança, a gente tinha aquela máquina de sorvete da Eliana, máquina de fazer chocolate da Eliana, máquina de fazer chiclete da Eliana, aquelas coisas. E eu comecei... Tinha aquelas de algodão doce, se eu não tô enganada também? Tinha um monte de coisa, de brinquedo. E eu olhei pra aquilo e eu pensei, por que não fazer disso um negócio? Eu tinha uns oito, nove anos e comecei então a fazer uns chicletinhos, que era assim, a gente comprava o chiclete normal, amassava ele numa tabuazinha e fazia os formatos de coração, de borboleta, enfim. E os chocolates também tinha a forma, então se derretia o chocolate e montava. E aí tinha escrito, te amo, enfim, várias coisas. E aí eu fazia ele de duas cores, colocava o te amo branquinho e o picolé com chocolate ao leite. E aí a gente ia inventando. Aí a criatividade, o céu é o limite. Exatamente. E aí criança, cresci na igreja e eu falei, ah, vou começar a vender isso aqui na igreja. Quantos anos, Bruna? Uns oito, nove nessa época. Oito, nove. Eu tenho uma de nove, é a minha mais nova e a minha mais velha tem vinte e quatro. Ah, olha, quase a minha idade, eu tô um pouquinho mais velha que ela. Você não precisava de fazer esse comentário agora, que é quase a minha idade. Não chega o Kaique, que o Kaique outro dia aqui acabou comigo. Eu tô contando um negócio aqui, quantos anos você tem, Kaique? Ele, dezenove. Dezenove, Kaique? Dezenove. Eu falei, tá de sacanagem. Não dá. Aí ficou complicado. E aí comecei a fazer isso. E é interessante até, acho que essa é uma parte legal de falar. Eu me lembro, eu tenho uma memória boa. Eu me lembro de um dia estar fazendo chiclete e amassando as coisinhas e fazendo as forminhas, embalando, e eu vendia na igreja na época por 10, 15 centavos, uma coisa assim. E lembro de estar embalando e falando, gente, por que as pessoas compram esse chiclete de mim? Porque pode comprar o chiclete em outro lugar e o chiclete... Questionamento interessante. Interessante. Acho que é o questionamento de um empreendedor, né? E aí eu entendi alguns pontos que isso reflete muito no que eu faço hoje também. Eu entendi a questão da exclusividade, né? Da personalização. Quando eu fazia aquele chiclete, ele tinha um formato diferente. Então quando você dá um chiclete de coração para um namorado, para uma amiga, e embalado direitinho, bonitinho, é diferente você comprar um monte de chiclete no supermercado e dar para essa pessoa. É personalizado. É personalizado. E aí você consegue trazer isso. Entendi também que tinha, obviamente, eu era uma criança, tinha um pouco aquela relação da Bruna, né? Estou comprando com a Bruna. Relacionamento. Relacionamento, conexão, tudo isso que é tão importante hoje quando a gente fala de marketing, posicionamento e tudo mais. Então foi meu primeiro momento ali empreendendo. Depois disso eu fui fazer, não sei como que vocês chamam aqui, mas tipo laranjinha, chup-chup, sabe? Gelinho. Gelinho. Que coloca no saquinho? Isso. Aquilo tem um monte de nome, né? Tem um monte de nome. São Paulo é gelinho. Gelinho. Aí tem lugares que é geladinho, tem lugar que... É, em Berlândia é laranjinha. Laranjinha? Laranjinha. Sacolé. O Rio é sacolé, né? No Rio... É, tem nome... Cada lugar no Brasil tem um nome isso aí. Aqui em São Paulo é o gelinho. E aí eu sei que eu comecei a fazer isso. Vem ter uma receita lá e tal. Fui fazendo. Coloquei a placa na porta de casa, coitado do meu pai e da minha mãe. E coloquei que lá vendia laranjinha. Comecei a vender laranjinha por 50 centavos e tal. E fui conquistando ali minhas primeiras coisas. Entendendo que ali eu poderia comprar a boneca que eu queria, que eu poderia fazer alguma coisa. Então, nessa época ali, até uns 12 anos, fazer um monte dessas coisas. Vendia chiclete, vendia chocolate, enfim. Tudo assim, sendo criança, me divertindo. E aquele foi o meu primeiro start do empreendedorismo, né? Entendendo a importância do dinheiro também, né? Exatamente. Eu acho que é uma relação muito importante, assim, que a gente tem que ser ensinado, né? Aprender a lidar com o dinheiro para ele ser um aliado e não ser um problema. E eu acho que isso é algo que meus pais fizeram muito bem, assim. Me ajudaram a tratar o dinheiro como algo que é bom e que a gente pode conquistar ele de forma honesta e que se a gente tiver uma boa relação com ele, ele é um aliado. Ele não é um problema, né? Enfim, nesse meio tempo, eu vi o meu pai vivendo várias questões também, assim. A gente teve vários, né? A gente faliu, a gente depois cresceu de novo, abriu de novo. E eu vi o meu pai passando por todas essas transições. A minha família é uma família muito unida e a gente sempre fala, assim, que os nossos negócios... A gente tem algumas coisas juntos mesmo, mas a gente sempre trabalha em conselho, né? A gente entende que conselho é um lugar de sabedoria. Então, sempre que tem alguma questão na empresa, tanto o meu pai não toma decisões que sejam tão grandiosas sem falar com a família. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Essa família, não todo mundo. Eu também não tomo grandes decisões sem falar com eles, sem o apoio deles. Então, no meio disso, assim, a gente sempre muito em conselho. Então, meu pai sempre trazendo, apresentando, dizendo, ó, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Puxaram o nosso tapete, tá acontecendo dessa forma. Como que a gente vai fazer agora? E a gente sempre trabalhou, assim, numa relação muito próxima. Na empresa mesmo. Então, eu sempre vi isso, né? Quando dava errado, quando não dava, quando o funcionário dava um problema e aquela coisa toda. Então, essa relação sempre foi muito próxima pra mim e eu sempre gostei de estar ali. Teve uma época que eu falei, nossa, eu não vou empreender nunca na minha vida. porque era muito problema, muito BO pra resolver e aí, quando você resolvia uma, aparecia a outra. Faz parte da jornada do empreendedor, né? Empreendedorismo sem BO, eu não conheço. Eu também não, até queria, mas não. Eu diria que é o sonho do empreendedor, né, Bruna? Não ter problema no seu negócio. Exato. Agora, me diz uma coisa. Por que que seis mais duas é número cabalístico? Tem que ser par? Não pode ser ímpar? Você já tem seis, aí já tá abrindo duas de uma vez. Mas uma coisa que me desperta, muita curiosidade, e até a gente tava conversando antes aqui, é que muita gente tem a dificuldade. Quando a gente fala do BO do empreendedor, é exatamente o dia a dia do empreendedor. É a vida como ela é. O cara tem uma série de desafios. E a gente sabe que tem desafios dos mais variados possíveis, desde a gestão de pessoas, a gestão do negócio, gestão estratégica, desafio de mercado, a parte tributária, que a gente sabe que é um grande desafio no Brasil. E se a gente for listar desafio, a gente acaba o podcast aqui listando desafios daqui até o fim. Não é esse o objetivo. E a gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, ele quer se livrar de muitas coisas assim, e acaba terceirizando e coisa e tal. E muitas vezes a gente que tá nos assistindo fala, cara, é um puta desafio tocar o meu negócio sozinho. Como é que alguém consegue tocar seis, né? E agora tocar oito. E o quanto isso, acho que é a dúvida principal pro nosso ouvinte aqui, ou pra nossa audiência de uma forma geral, que tem gente assistindo no YouTube, qual é o segredo pra não perder o foco? Principalmente tendo negócios diversificados. Você não citou ainda os negócios, mas pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo, é importante que saiba aqui que vai até açougue e tem. Então, assim, como não perder o foco nesse processo de empreender de forma serial? Ó, eu vou fazer um desenho pra vocês aqui das empresas. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro como que elas se comunicam. Elas se comunicam. Parece que não. Parece desconexo, mas tem conexão, né? Mas tem conexão. Mas eu acho que o grande segredo pra não perder o foco tá num senso de missão mesmo, de propósito de vida. Quando isso tá muito atrelado ao que você tá fazendo, fica muito mais fácil, né? O negócio para de ser apenas um negócio. É o sentido daquilo existir, né? Exatamente. Então, isso é o que mantém, sabe? Tem dia que é difícil, tem dia que acontecem algumas coisas. A gente fala, nossa, será que é a hora de parar aqui? Será que é a hora de fazer, né? Vender, fazer alguma coisa? O que a gente faz? E a missão, o propósito, mantém a gente fazendo o que tem que ser feito, né? Sempre falo que o adulto, ele faz o que tem que ser feito, não o que ele quer. Então, acaba que a gente vai muito nessa onda. Mas o que acontece? Vou mostrar pra vocês sobre as empresas. Só voltando um pouquinho, né? Eu cresci na igreja e eu cresci cuidando muito de jovens. Então, teve uma época que eu era líder de jovens, com 13 anos, já era líder de jovens. E eu liderava, assim, 40 adolescentes, que muitas vezes eu fazia um papel de mãe. Porque, às vezes, não tinham mesmo, não tinha uma relação. Então, era eu que olhava o boletim, era eu que conversava sobre namoro e tudo mais. Então, passava até um pouco da questão espiritual. Nesse momento, foi um momento muito importante pra um dos meus negócios. Eu olhava aquele tanto de menino, falava, gente, o que é que eu vou fazer com esse povo, né? Tem tanto talento. E eu sempre fui muito de olhar o talento, o potencial daquelas pessoas e fico analisando. E aí, com 17 anos, eu sempre fui hiperativa, né? Acho que, na verdade, não tenho esse diagnóstico, mas sempre brinco que eu não preciso dele, porque é muito claro. É nítido. É nítido. Eu vindo pra cá, o Uber falou, falou assim, moça, você fala rápido, né? Falei, é, fala parte da hiperatividade. E aí, eu um dia montando umas coisas e pensando, batendo a cabeça, falando, onde que eu vou usar o potencial desse povo? O que que eu vou explorar ali pra eles serem além do que eles podem ser? E aí, eu desenhei uma revista. Numa madrugada, com 17 anos, desenhei essa revista e a revista ficou linda. E aí, eu olhei e falei, bom, legal, só tem um problema, não tem dinheiro pra essa revista. Vou ter que esperar, mas ela tá aqui. E aí, fiz todo um plano de negócios pra revista. E aí, deixei ela um pouco na gaveta, porque, de fato, não consegui executar aquilo. Então, ele tinha uma parte da minha missão. Uma outra coisa que pra mim é muito importante, eu sempre fui muito ligada, não de uma forma extremamente ativista, mas eu sempre fui muito ligada com as questões da mulher, né? De posicionamento, de empoderamento, acho que isso é tão importante até pra que elas possam tomar as decisões e tudo mais. Então, tá ali uma outra parte da minha missão. E aí, nesse desenho todo, ali foram acontecendo várias coisas. Na igreja, escrevi um livro, lancei esse livro, e aí, nesse lançamento do livro, trouxe junto uma coleção de camisetas. E aí, nesse primeiro momento, tive um problema. Quando eu tava começando a alavancar, nós tivemos um problema pessoal e eu precisei parar. E não foi uma coisa tipo assim, vamos parar. Não, parar. Corta hoje. Corta hoje. Tem uma agenda pro mês inteiro, corta. Dormiu com, amanheceu sem. Exatamente. E aí, aquele sentimento todo do fracasso, que a gente vai tendo que lidar, entender. E aí, entendi que eu precisava daquele tempo. Nisso, tava fazendo a faculdade de Direito e de História, que eu fiz junto, ao mesmo tempo, né? Uma de manhã e outra noite. tava fazendo e esqueci um pouco o empreendedorismo. Falei, cara, é isso, né? Tô aqui... Até porque, uma faculdade de manhã, uma noite, não dá pra você focar na outra coisa. É. O empreendedorismo teve que dar espaço pras duas, né, Bruna? Exatamente. Não posso negar que, nesse tempo, eu ainda trabalhava em três lugares, tá? Mas, não sei como fazia. Mas, assim, eu sempre fui muito agitada. E uma coisa que eu sempre falo, e fica também de dica, acho que pra todo empreendedor ou pra quem quer empreender. Um dos grandes segredos da vida do empreendedor é nunca parar de executar. Sabe? A gente sempre vai executando. Aprende, executa, Eu chamo de constância na execução. Exatamente. Não dá pra ter picos e vales. É melhor que o processo seja linear. E aí, você vai acelerando na medida do possível. Exatamente. E eu acho que isso de nunca parar, sabe? Eu sempre falo, que se a bicicleta, a gente para de pedalar, ela tomba. Não tem como. Não tem como. Então, assim, pedala. Às vezes, você não vai conseguir muito rápido. Tá no morro, mas pedala. Não para, né? Exato. Finalmente, um dia a descida chega. E aí, formei. Fui abrir meu escritório de direitos. Trabalhava com uma das minhas melhores amigas. Ela também é advogada. A gente trabalhava na área ambiental. E um belo dia, aí foi uma das minhas grandes experiências no empreendedorismo. Um belo dia, recebo uma ligação de um amigo de 10 anos. E queria uma reunião comigo e com meu pai. Nós fomos para a reunião. Conversamos. E, no fim, ele queria uma sociedade numa startup. Bom, conversa vai, conversa vem, conversa vai, vai, vai. E a gente foi calejado já. Já tínhamos apanhado muito no empreendedorismo. Mas, por ser um amigo de tanto tempo, eu não imaginava que eu estava entrando num golpe. Bom, foi isso. A nossa relação acabou comigo vindo para São Paulo tentar conversar com alguns advogados e entender o que eu poderia fazer e tudo mais. E aí, foi assim, para mim, o momento que eu falei chega, não dá. Porque, se um amigo de 10 anos, puxar o tapete como foi, na proporção que foi... Traumatiza muitas vezes. Nossa, eu falei, chega assim, né, preciso de um tempo. E, graças a Deus, Deus colocou muita gente especial nesse momento dizendo, Bruna, respira, passa por essa dor e tal, mas respira, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Até meus advogados também, Bruna, vai dar tudo certo, calma, né, a gente vai resolver e tal. E aí, deu certo. Nesse meio tempo, uma outra startup me chamou para ir para dentro. Fui, passei um tempo lá também, acho que quase um ano, a gente estruturou algumas questões de marketing e tudo mais. Só que, é uma coisa que eu sempre falo, né, a gente tem que aprender a pegar os limões e às vezes faz uma limonada, né, mas eu gosto mais de limonada suíça ou caipirinha, então gosto de fazer uma coisa melhor. Eu, às vezes, eu falo, Bruna, que pegar um limão e fazer a limonada é fácil, a vida do empreendedor é pegar o limão e fazer abacaxi e cortelã. Exatamente. Exatamente, é isso. É isso. E aí, nessa primeira startup desse meu amigo que a gente teve esse problema, ele, eu sempre falo, né, ele foi um cara horrível na minha vida, mas foi ele que me despertou para o marketing e nesse despertamento para o marketing, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado em ir para o marketing, comecei a entender o que era o marketing e fui estudar. E aí, quando eu pego um negócio para fazer, eu faço, sabe, eu vou ser o melhor de mim naquilo. E aí, fui estudar muito marketing, marketing, fui para essa outra startup, atuei muito no marketing e tudo mais. Nesse tempo, veio a pandemia e aí, até então, as outras empresas não existiam, eu estava trabalhando um monte de coisa, assim, já trabalhei mil coisas, já dei aula de inglês, já fiz muita coisa. Veio a pandemia nesse momento. Nisso, o meu pai, muito empreendedor também, a gente conversando com um amigo que trabalha no mercado de carne há uns 30 anos, ele é um açougueiro especialista no corte, ele falou, olha, o mercado de carne na pandemia está assim, crescendo absurdo. Não tinha outra coisa a fazer, era não ser churrasco em casa. Exatamente. Era churrasco todo dia. Todo dia. E aí, ele falou, olha, está assim, está absurdo e tal, não sei o quê. E aí, meu pai chegou e falou, vamos abrir um açougue? Eu falei, pai, peraí, eu sou louca, sempre pensei em um monte de coisa, sempre tem uns 10 business planejados, pronto para executar, agora um açougue, nunca. Vamos entender isso, né? O que você está falando? Aí, a gente foi falar, né? Então, vamos estudar. Fui estudar um pouco o mercado e tal, fui atrás dos melhores especialistas, fui aprender com eles, e aí, vi que não apenas o mercado de carne, mas esse mercado mais gourmet, com mais qualidade, ele estava em ascensão na pandemia e ele continuaria no pós-pandemia, né? Até por uma questão de saúde, as pessoas estão investindo mais isso, mais preocupadas com isso, né? A gente também não sabe quais são as sequelas do Covid ainda, então existe uma preocupação. E aí, eu falei para ele, falei, pai, eu animo, mas assim, não quero um açougue qualquer, vai ser um açougue bonito e vai ser um açougue que a gente pode trabalhar a marca dele, porque senão eu estou fora, né? Eu gosto de pensar numa estrutura legal. Ele falou, Bruno, a gente vai montar, você toca, né? Então, é isso. Falei, beleza. E aí, meu irmão também, meu irmão é bem mais novo, mas ele trabalha com a gente lá também, então hoje eu e ele que toca o açougue. E aí, a gente foi para o açougue. E você montou aqui em São Paulo? Em Uberlândia. Uberlândia, Uberlândia, é isso. Lá, a gente trabalha com ângulos, é bem legal. O açougue, assim, é, além de ser um açougue lindo... É uma boutique de carne, não é um açougue. Balcão também. Sim. Então, a gente tem as duas opções. Se você chegar e quiser ir na geladeira a vácuo, vai. Se você quiser que o açougueiro prepare do seu jeito, e aí eu falo um pouco disso até sobre a primeira empresa de chiclete, né? Que era uma coisa ali personalizado, pessoal e tudo mais. É isso que os nossos açougueiros fazem. Se você chegar lá e falar, quero assim, 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 a carne vai ser feita desse jeito. E é um público que está disposto a pagar por isso. Ele quer essa exclusividade. Ele quer essa exclusividade. E aí, nesse tempo, na abertura do açougue, como a gente estava, era um negócio novo. A gente estava atolado, né? Aprendendo a mexer com um monte de coisa. Inclusive, as questões de sistema mesmo, de açougue. Como que a gente faz descarte? Como que faz tal coisa? Né? Enfim. Vamos aprender tudo isso. Trouxemos esse amigo do meu pai como sócio para o açougue. Então, ele é o especialista de carne. Ele que sabe de corte e tudo mais. Trouxemos ele. Fomos abrir. Nesse tempo, eu falei, cara, eu não consigo fazer o marketing. Eu estou focada no negócio. E aí, trouxe uma agência. Essa agência fez o marketing por três, quatro meses. E aí, quando a gente encerrou o contrato, eu falei, olha, agora eu vou tocar. E aí, eu falei, se eu conseguir fazer isso aqui dar certo, estou pronta para fazer outras marcas darem certo também. E fui com tudo. Falei, só que, só que eu, está vendo, eu não gosto muito de tipo, vou fazer um marketing aqui. Falei, não, vou abrir uma agência. Para que eu vou fazer só o marketing aqui? Vou abrir uma agência. Falei, pai, estou abrindo uma agência de marketing. Conta para todo mundo que você vê que eu estou abrindo essa agência de marketing. E aí, ele falou, como assim? Eu falei, não, já está tudo estruturado. Todos os nossos processos, todos os nossos negócios, tudo que a gente vai oferecer, está lá, pronto. Estou pronta para atender. Meu pai falou, você tem equipe? Falei, está tudo certo. Só trazer o cliente. Sou eu, equipe. Não, e assim, por exemplo, você já tinha? Tinha, por exemplo, a parte de designer é uma coisa que eu não faço. Então, já tinha tudo assim, pré-contratado. Quando precisasse, a gente já conseguia executar. Tem demanda, já tem quem faça. Já tem quem faça. E a gente começa com freelancer e tudo mais, né? antes de fazer contratação e tudo mais. E aí, foi assim, os primeiros meses, todo mundo sabendo e tal, e reunião, reunião, e fecha cliente e tal. Falei, cara, é isso. Deu certo. Até porque o primeiro cliente você já tinha, Eu já tinha. E eu já tinha um case, né? Conseguia mostrar tudo que a gente tinha feito. E a Rota, o açúcar que chama Rota da Carne, a Rota é, de fato, um case, até assim, é um negócio que a gente fala, do primeiro dia dela até hoje, ela é sucesso. Sabe? A gente não teve um momento de falar, cara, não, ela é sucesso, sabe? A empresa roda cliente, muita indicação até hoje, os clientes, nosso nível de satisfação, vira e mexe, eu rodo NPS com os clientes, nível de satisfação sempre, assim, altíssimo, 95, 96, assim, é lindo. É aquilo que eu falo, Bruna, planejou bem, executou bem. Exatamente. Dificilmente vai dar errado. Exatamente. Dificilmente. O que a gente fez? Antes da gente abria, a gente pegou todos os nossos açougueiros, a gente fez um treinamento com eles, que açougue nenhum faz, assim, alguns podem fazer, né? Mas em regra, não. A gente fez um treinamento com eles de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Fiz um dia inteiro intenso com eles, de experiência do cliente. Falei, isso pra mim é causa de demissão. Se chegar, o cliente não teve uma boa experiência, não teve outra boa experiência, não teve outra boa experiência, pode ser o cara que faz o melhor corte de carne. Não é negociável. Não é. Eu digo que tem coisas dentro do negócio que não podem ser negociáveis. E quando a gente fala da experiência do cliente, sobretudo, eu acredito que o empreendedor, principalmente você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, é olhar para a experiência do teu cliente e não negociar isso de maneira alguma. Exatamente. Cria critérios rígidos que atendam significativamente à experiência do cliente e não negocie isso ao longo da execução. Sim. E não para de olhar para o cliente. É muito desafio. Exatamente. Por exemplo, eu não fico no caixa lá, mas às vezes eu vou para o caixa. Às vezes para ajudar em alguma coisa e tal. Então eu percebo que, nossa, aconteceu ali um atendimento, eu reverto na hora. É na hora, porque a reversão tem que ser na hora, senão depois não pode sair. O cara não pode sair da loja. Você tem que fazer ali na hora. Perfeito. Então é o tempo todo, olhando para o cliente. Isso é muito importante. E aí então veio a agência, que é a Unbox. Começamos e tal, e a coisa foi fluindo. Nesse momento, a revista, e aí eu não contei, mas a revista, quando eu tinha 21, quando eu fiz o lançamento do meu livro, com 20 anos eu abri a revista. Aí eu já consegui financiá-la um pouco, montei e abri a revista. Em menos de um ano, a gente já tinha uma equipe de 20 voluntários, porque hoje os nossos colunistas são pessoas voluntárias. É uma troca de posicionamento, e de reconhecimento e tudo mais. Ela é física ou digital? Só digital. Só digital. E aí, em 2021 fiz, a gente tinha então ali um corpo de 20 colaboradores, a coisa rodando e tal. E aí veio o problema, que foi na mesma época do lançamento do livro, tudo parou, a revista parou também. Só que a revista era um projeto assim, eu falo que a revista é o projeto da minha missão, sabe? É onde eu coloco o meu propósito da forma mais real. E aí eu falei, cara, eu preciso de trazer a revista, não dá, não dá, preciso. Comecei a olhar para as minhas amigas, e a mesma coisa daquela época, que eu olhava para aqueles adolescentes e falava, a gente tem muito potencial aqui. E eu falava, cara, tem muito potencial aqui, tem muita coisa, eu preciso de fazer alguma coisa aqui, muito inquieta com isso, falei, vou abrir a revista de novo. E aí chamei a galera, chamei as meninas, expliquei, falei do projeto, falei, vamos, vamos. E aí elas vieram como colunistas, e eu fui fazer tudo. Então já tinha uma agência de marketing, eu conseguia rodar a parte de marketing da revista, e conseguia construir agora, desenvolver site, tudo mais. E aí fui para a revista. E aí viemos hoje na revista, nós fomos de novo já 20 colunistas e 18 colunas, então está bem legal. A revista é quinzenal, então a gente está agora trazendo novas colunistas, a gente está num processo bem gostoso ali na revista de crescimento e tudo mais. E aí veio a revista, então trouxe esse peso, esse novo trabalho. Então a revista, por que eu falo que ela é onde eu coloco a minha missão? Porque a revista é uma revista feminina, e é uma revista onde são mulheres, eu falo assim, não é um conteúdo de jornalismo, então não é uma coisa do tipo, se há uma notícia hoje, eu preciso dar essa notícia. É um conteúdo mais extenso, então são mulheres falando para outras mulheres, de assuntos que, se eu ler daqui 15 dias, ele ainda é um assunto relevante. Ele é atual. Então a gente consegue fazer, é muito legal assim, o envolvimento das meninas, a gente sentir o público sendo enriquecido também, falo para as meninas que a nossa missão é levar conhecimento para as mulheres, porque eu acredito que o empoderamento, ele vem pelo conhecimento. Perfeito. E aí, quando a pessoa tem conhecimento, ela está ali empoderada daquilo, ela toma as decisões dela, e qualquer que seja a decisão dela. Sempre falo que é muito importante a gente entender isso, se a pessoa toma uma decisão baseada em conhecimento, qualquer que seja a decisão dela é válida. Ô Bruna, deixa eu te cortar agora, a conta para mim não fechou ainda, só chegamos a três. A três. Açougue, agência e revista. Estou curioso para ver o que vem depois desse cenário. Ai, gente, é engraçado. Até eu, às vezes, me perco contando, falo, gente do céu, aonde que eu arrumei isso tudo? Então, e aí, depois disso, essa minha amiga, que tinha sido minha sócia no escritório, ela tinha um e-commerce, e ela não estava conseguindo tocar, não fazia mais sentido para ela, e a gente conversando um dia, falei, cara, eu tenho interesse, tenho uma equipe, consigo rodar ali, eu tenho um Instagram, que hoje eu tenho lá 20 mil seguidores, mas eu tenho um trabalho ali também de blogueira e tudo mais, então consigo trazer isso, consigo vender ali, faz sentido, consigo ligar isso com o que eu já faço, ali na minha blogueiragem, consigo trazer, tenho uma equipe para poder fazer a parte de marketing, de gestão de tráfego e tudo mais, tenho uma secretária também, ela consegue fazer as entregas para o correio, o correio busca aqui, fiz o desenho rápido assim na cabeça, falei, funciona. A logística está montada. A logística está montada, funciona, dá certo, falei, tá bom, então vou comprar esse e-commerce, comprei o e-commerce dela e trouxe o e-commerce. Foi assim, numa conversa que a gente saiu para tomar uma cerveja, do nada saí de lá, fechou, então é isso. Eu digo que mesa de boteco é onde saem as melhores ideias. Melhoras. É onde a gente faz os melhores acordos. Não é? E aí, então aí veio o açougue, veio o e-commerce. O que aconteceu nesse meio tempo? Na mesma galeria que está o meu açougue, nós temos uma unidade da Remax, que chama Remax Acerte, uma das franquias de Uberlândia. A Remax é uma imobiliária. É imobiliária, né? Exatamente. E é grande, eles têm no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ela é a maior do mundo. A gente vende um imóvel a cada 20 segundos, uma coisa assim, no mundo todo. A Remax é maravilhosa. É venda e locação também, né? Venda e locação. Isso vai depender da franquia, né? Mas lá a gente trabalha com venda e locação. E quando eu conheci os donos, a dona falou assim pra mim, Bruna, a gente ainda vai fazer negócio junto. Primeira coisa que passou pela minha cabeça é, no máximo, ela vai escrever na revista, porque eu ser corretora de imóveis, nunca na minha vida. Era um negócio que nunca tinha passado na minha cabeça. Eu acho que a profissão ainda no Brasil, ela não é tão respeitada. Às vezes até por uma questão de posicionamento. E falei isso pra eles muito claramente. Assim, em momento algum, esconde isso deles. Eu acho que a questão do corretor de imóvel, ela vem evoluindo muito nos últimos anos, né? É que tem algumas profissões que elas acabam tendo o paradigma, a mística do cara que não deu certo em nada e foi pra essa área. Mas eu acho que o corretor de imóvel já passou dessa fase. A maioria dos caras estão se profissionalizando. É, a gente tá numa fase boa. Estão olhando com certo carinho pra esse mercado. Isso. E eu acho que o mercado merece, de uma certa forma. Também acho. Acho o mercado muito legal. Sim. E fico feliz de ver que a gente tá melhorando nesse sentido. Porque quando a gente vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, a profissão do corretor é uma profissão que já tá muito mais madura, né? E aí, me chamaram e tal. Eu falei, gente, assim, não vai dar. Não sou corretora. Eu não nasci pra isso. Não me vejo. Não é meu lugar. E aí, a gente foi conversando, amadurecendo. Eu fui entendendo o modelo da Remax. E aí, gostei muito do modelo da Remax. Que é um modelo mais, assim, com uma atuação mais premium mesmo, sabe? Assim, não necessariamente o imóvel tem que ser premium, mas a nossa lida com o cliente, sabe? É mais premium. A experiência do cliente tem que ser premium. Tem que ser. Tem que ser diferenciado. Exatamente. Então, isso pra mim fez muito sentido. E aí, o que fez outro sentido foi... Eles falaram, Bruno, a gente tem a Remax no mundo todo e tal. E a gente quer abrir um departamento internacional. E você é a cara do departamento. Você conhece muita gente. Você viaja... Cada dia está num lugar. Fala vários idiomas. Então, assim, é a sua cara vir. A gente queria te fazer essa proposta. Falei, gente, o tanto de coisa que eu faço. Como que eu vou tocar um departamento? E aí, eles falaram, não, vamos fazer assim, assim, assim. A gente foi conversando, vendo a estrutura e tal. E é um departamento muito delicado de ser construído. Imagina, imagina. Porque, assim, embora a Remax tenha, né, no mundo todo e tudo mais, é muito relacionamento. Então, eu, todas as nossas Remax, que eu tenho parceria direta, eu fui visitar. Eu fui lá em loco. Visitei, conversei com o dono, né. Mesmo a gente estando numa mesma franquia, que já facilita isso, fui criar esse relacionamento. Fui estabelecer esse relacionamento. Tem a questão da tradução. Tem a questão do cliente, que às vezes não sabe o idioma. Tem todas as questões de transferência, que é muito específico de cada país. Financiamento e tudo mais. Então, a gente selecionou. Vamos começar com Portugal. Estados Unidos, principalmente a Flórida. e eu tinha ido para Dubai, me apaixonei pelo país e fiz uma reunião com a Remax de lá. Falei, vamos abrir Dubai também, assim, mais no nível de conhecimento. Nem acho que é para o investimento que talvez vai acontecer tão rápido, mas eu acho que é importante... Mas gera uma baita de uma aprendizagem, né? Isso. E, assim, traz para o cliente uma possibilidade que, às vezes, ele está achando que é muito mais difícil do que é. Ou que ele está achando que é muito mais improvável de você ter um apartamento em Dubai, sabe? E é uma coisa tão bacana. Coloca no Airbnb, aquilo vai ser tão rentável e tal. Enfim, e aí fomos para o departamento. E aí que eu fui, a gente ficou quase um ano montando o departamento, fazendo esses relacionamentos e tal. E aí lançamos o departamento no ano passado. E aí tocou o departamento. Então, assim, é demanda. Tem dia que eu acordo falando na França, outro dia falando nos Estados Unidos, aquela loucura toda. E fazendo os atendimentos. Então, assim, tem sido muito legal. E aí chegamos em cinco, né? Porque, assim, embora a Remax não seja a minha empresa, ela é um departamento que eu toco, é um negócio meu também. E aí, uma amiga me ligou um dia e falou, Bru, estou vendo uma demanda, acho que a gente consegue fazer a sua cara, você consegue comunicar isso bem no seu Instagram, você consegue fazer o negócio. A única coisa que eu sei fazer é executar, você sabe fazer todo o resto. Falei, o que é agora, né? O que vai surgir agora nesse caminho? O que é agora o nosso BOE? Ela falou, cara, quero montar uma empresa para a gente atender os programas de consumidor voltado para questões aéreas, né? Falei, cara, faz todo sentido. Eu estou no aeroporto o tempo inteiro. Posso fazer essa comunicação na parte de marketing o tempo inteiro. Ela é advogada, eu também. Falei, cara, entendo disso. Falei, vamos marcar uma reunião. Falei o seguinte, consigo montar... Com cerveja ou sem? Sem, essa foi sem. Mas saiu também. Saiu também. Deu certo. Mas depois acho que a gente foi tomar uma cerveja. Falei, ó, o seguinte. Eu não consigo fazer processo na empresa. Não dá, não tenho tempo para processo. Então, atendimento ao cliente, qualquer que seja o procedimento que vai fazer, seja ele jurídico ou seja ele administrativo, eu não consigo. Consigo montar um negócio, consigo fazer rodar, consigo criar os produtos. Eu amo criar produto. Consigo criar produto, consigo pensar na estrutura, consigo montar site, consigo fazer essas coisas. Mas esquece processo. Não quero saber do processo dentro. Eu não consigo lidar com isso. Não tenho tempo. Ela falou, não. Isso é a parte que eu sei fazer. O resto que eu não sei. Falei, então fechou. Fechamos ali, então, uma parceria. E fomos tocar. Só que a flight é muito recente. A empresa não tem nem seis meses. Então, a empresa ainda que está bem nascendo, bem embrionária ainda. Chama-se flight. Flight, isso. É bem embrionária ainda. A coisa está acontecendo ali ainda. Então, a gente está nesse momento. Tanto é que é um dos motivos que as outras duas estão ali ainda para serem lançadas. Porque eu estou fazendo uma funcionar primeiro, né? Enfim, aí veio a flight e fazia todo sentido. Tinha agência que ia fazer o marketing. Tinha agência contratada. Conseguia desenvolver o site. Conseguia fazer toda essa parte de produto, de gestão e tal. E o processo, ela ia tocar. A grande questão, Sulivan, eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente e pensa em empreender e tudo mais. Para o empreendedor, é muito difícil, às vezes, delegar. Mas a gente tem que entender que sem pessoas, a gente não vai fazer nada. Não vai. Sozinho, você não vai conseguir fazer. Mal vai conseguir fazer um negócio. Exatamente. Que dirá empreender serialmente. Exatamente. Hoje, os meus negócios acontecem porque eu tenho pessoas excelentes comigo. Se eu não tivesse essas pessoas, não dava. Então, os negócios são feitos de pessoas. E é uma coisa que eu falo. Todos os meus negócios, eu lido com pessoas o tempo inteiro. Eu lido muito pouco. Eu estou com a máquina, eu li o tempo todo, mas ela só está intermediando um contato com pessoas. Às vezes, é exaustivo. Porque é um monte de equipe. Às vezes, uma está de TPM lá, a outra está com um problema em casa lá. Você está no meio daquele furacão. É importante saber que as pessoas têm humor. Exatamente. E que o humor não vai estar 100% a todo momento. Exatamente. E o grande desafio é você conseguir lidar com isso à frente do negócio. Exatamente. E assim, esse é um grande desafio. E aí, uma pessoa esses dias chegou em mim e falou, Bruna, preciso fazer a minha empresa crescer. Só que eu estou com dificuldade para delegar. Falei, então você precisa parar de ser chato? Por que a gente precisa parar de ser chato? Porque a gente tem que entender que as pessoas não vão fazer como a gente. Perfeito. Porque se a gente ficar esperando alguém que vai fazer como eu faria, nunca. Mas nem se eu treinar. Nem se a pessoa ficar do meu lado. O tempo todo ela vai fazer como eu. Ela pode fazer muito parecido. Eu costumo dizer, Bruna, que não dá para você, muitas vezes, cobrar pessoas. Não dá para você ficar ali cobrando as pessoas em cima. Mas dá para você estruturar processos e cobrar que os processos sejam executados. Exatamente. A cobrança sobre o processo não é algo pessoal. É algo extremamente profissional. E aí você, de uma certa forma, aqui usando aspas, né? Se você conseguir educar as pessoas a seguir o processo e fizer a gestão para que esses processos sejam bem executados, você já saiu bem na frente aí. Já tem uma vantagem gigante. Eu acho que é isso. A gente tem que ter bons produtos, tem que ter bons processos. E é de fato, assim, acho que é para o empreendedor mesmo. A gente é chato, a gente quer que a pessoa faça como a gente. Ela não vai fazer e não significa que ela vai fazer pior. Às vezes ela vai fazer muito melhor do que a gente faria. E isso é ótimo. É, mas é legal você falar dessa parte de pessoas e até sobre a questão de você empoderar a pessoa. Porque a liderança passa por esse processo de você empoderar a pessoa. mas, mas, vamos colocar uma vírgula aqui no meio desse processo, eu tenho que ter uma capacidade antes de empoderar essas pessoas de conseguir escolher ou acertar na pessoa. Porque se eu também empodero alguém que não merece ou que não tem competência, para, eu arrumo puta de um problema. O que que você, como empreendedor aí, na tua experiência, já seis negócios caminhando para oito, o que que você observa que é crucial na hora de você determinar assim, olha, eu acho que essa pessoa deu mete comigo, vai dar liga a gente trabalhar junto. O que que você considera fundamental? É, existem alguns pontos e vai depender muito da função. Para algumas funções, eu gosto muito quando a pessoa vem crua. E assim, primeiro emprego, segundo emprego, eu acho maravilhoso, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Para algumas áreas é melhor formar em casa. Exatamente, sabe? Isso para mim é muito gostoso. E aí, quando eu olho para essa pessoa num processo, eu olho muito para disposição, sonhos. Isso tudo tem que estar muito alinhado ali. A gente tem que entender. Porque se é uma pessoa que não tem muito sonho, que não tem muito plano, daqui a pouco ela sai. O dia a dia é pesado, sabe? Tem hora que tem que fazer. Eu falo, minhas amigas falam muito assim para mim, ai, meu sonho é trabalhar com você. Eu queria trabalhar. Eu falo, gente, trabalhando, às vezes, é muito assim, ó, tem que ir, tem que fazer. Às vezes eu já acordo com 60 mensagens no celular, eu esqueço de dar bom dia. Falo assim, gente, já fez tal coisa e tal, e a equipe, já fez isso, fulano já recebeu tal coisa, aquilo que... Aí eu falo, gente do céu, no meio do dia, não dei bom dia para vocês. Bom dia, tudo bem. Porque a gente vai, às vezes, no automático. E tem gente que, a pessoa que está com você, muitas vezes, ela não entende isso. Exato. Ela acredita que, num momento desse, você foi mal educado, né? A falta do bom dia foi falta de educação. Não, amigo, o nome disso é foco, determinação, e eu tenho uma série de coisas aqui para acontecer. O cliente já está reclamando, já está ali fazendo alguma coisa. Então, eu olho muito isso assim, o senso de humor, sabe? Se a gente vai conseguir trabalhar junto, se é uma pessoa que vai ficar muito próximo de mim, se a gente vai conseguir ter um fit ali, por que que você não tem? Não vai. Não vai rolar. Não vai rolar. Um atrapalha o outro. Um atrapalha o outro mesmo. Então, eu olho muito isso quando é uma pessoa muito nova. Uma função que dá para ser alguém novo. Quando é uma função que a gente precisa de um especialista, uma pessoa ali um pouco mais sínior e tudo mais, a gente tem que olhar a habilidade, a especialidade, os resultados, competências e tudo mais. Só que assim, hoje nos meus negócios, em regra, em regra, se a pessoa tem bons soft skills, eu prefiro essa pessoa. Sabe? Porque assim, o meu negócio ali não é extremamente especializado, que eu falo, nossa, eu preciso de um cara que saiba exatamente desse código, disso aqui, que se não, sabe? E aí acaba que eu tenho que contratar quem tem. Né? Não. Hoje, todos os meus negócios são formáveis. Dá para formar as pessoas. Dá para montar. E de fato, eu acho que o mercado tem falado muito soft skills. E é isso. Sabe? Tem que ter habilidade. Você está falando com pessoas o tempo todo. Quais são as competências comportamentais, né? Exatamente. As técnicas é mais fácil de serem ensinadas. Exatamente. As comportamentais é um desafio maior. É um desafio maior. Ô Bruna, e nessa tua trajetória como empreendedora, quais foram os principais erros, assim, da Bruna? Que marcaram a ponto de você falar assim, olha, embora tenha sido um puta erro, foi bom que ele aconteceu. Um você, de certa forma, já contou que foi confiar numa pessoa aí de 10 anos. Acho que poderia marcar isso como confiança, né? Meio aquele olhar cego porque eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Mas fora esse, o que você observa que foram os principais erros? Ô, Súlio, bem engraçado, né? A gente pensar nisso. Porque hoje, talvez os meus maiores acertos tenham acontecido por causa dos maiores erros. E hoje, os meus maiores acertos, que foi isso exatamente que a gente estava falando, é ter gente boa trabalhando comigo, poder vir para São Paulo, poder ir para ficar fora da cidade um mês, e as coisas funcionarem, a equipe estar ali, e não diminuir a entrega. Esse é o principal acerto às pessoas. Mas ele só aconteceu porque eu errei muito com pessoas, sabe? E foi um grande erro. Trouxe muita gente que não deveria estar trazido para o negócio. Já fiz muito isso em negócios. Total, quem não? É. Eu acho que isso é uma marca do empreendedor. Mas o empreendedor que não desiste de empreender. Que não desiste. Naturalmente, se não errou, em algum momento vai errar com pessoas, vai errar na contratação. Mas se souber, eu vou te dizer o seguinte, que além de errar na contratação de pessoas, um dos erros que eu cometi, depois de errar na contratação de pessoas, foi acreditar que eu conseguiria mudar o estilo daquela pessoa. É. Isso é uma coisa terrível também. Acho que contribui com quem está nos ouvindo aqui. Cara, e hoje eu tenho uma máxima, eu demoro para contratar e demito rápido. Exatamente. Quando eu estou na dúvida se o cara deve ficar ou não, eu costumo falar dentro dos meus negócios assim, cara, nós estamos na dúvida se essa pessoa tem que ficar aqui. Então, algo de errado não está certo. Exatamente. Entendeu? Ela não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem adotado ultimamente. Ô, Silvio, é engraçado, né? Uma coisa que eu tenho falado muito com a equipe é, eu não posso querer por elas mais do que elas mesmas. Não dá. Sabe? Não dá. E todo mundo que trabalha comigo, hoje, a grande maioria das empresas, a gente está lidando o tempo todo com muito sonho. Quando eu falo de marketing, hoje eu trabalho muito com especialista, trabalho com algumas empresas. Estou falando do sonho daquela pessoa, de crescer o negócio, de se posicionar, de trazer audiência. Quando eu falo, até a rota, né? Eu sempre falo para os nossos açougueiros, eu falo, gente, quando as pessoas vêm aqui comprar carne, elas não vêm comprar carne. Elas estão vindo comprar algo para um momento. Então, é um churrasco em família, é um almoço em família. Se eu não entender que tudo é experiência, que tudo está relacionado ao sonho, quando eu falo de uma pessoa comprar uma casa fora do país, gente, isso é um sonho. Eu estou lidando com algo muito sensível para aquela pessoa. Se a minha equipe não sonha, não dá para fazer parte da minha equipe. É engraçado, porque se a gente parar para analisar e pensar assim, aí eu vou comprar uma carne para fazer um churrasco. Você tem um sonho, você tem todo um contexto. Eu vou comprar uma casa fora, você tem todo um sonho, todo um contexto. Se você olhar do ponto de vista sentimental, essas coisas são quase que iguais. sentimentalmente falando. Embora você tenha aqui uma demanda financeira muito maior, uma demanda financeira muito menor, mas o significado daquilo para a pessoa, a reunião da família ou o empreendimento fora, praticamente pode ser a mesma coisa do ponto de vista sentimental. É legal você abordando dessa... E tendo esse olhar, porque aí tudo vai, de uma certa forma, guiar a experiência do teu cliente dentro do teu negócio. Exatamente. E me conta os outros dois. Vou contar. Só finalizando assim, uma dica mesmo para o pessoal. Na hora da contratação, sempre lembra que é melhor às vezes não contratar para ter que demitir do que você contratar, sabe? Porque às vezes a gente fica ali, não, mas eu vou contratar. Eu preciso... Se vai te dar problema, você sabe na primeira entrevista. Sabe. Você sabe. Sabe. Então não contrata, sabe? E seja mais rápido nisso. Tem que contratar com aquele sentimento de putz, acertei. Exatamente. Isso é meio caminho andado para dar certo. Não quer dizer que vá dar certo, mas você está meio caminho andado. Exatamente. Agora, você já contratou com aquele sentimento de era o único que tinha? Vai dar ruim. Vai não... Vai dar ruim em pouco tempo. Você vai... Os outros dois negócios. Vamos lá. Hoje, eu amo agência de marketing, eu amo unboxing, eu sou estrategista, então a parte que eu gosto de sentar vedado, montar estratégia, criar... É muito gostoso quando você vê às vezes um cliente que já chega com tempo de marketing em outras agências ou sozinho mesmo. Apanhando no mercado, né? Apanhando. E às vezes é aquela coisa assim, eu sempre falo, gente, o meu trabalho às vezes não é inventar a roda, não. Às vezes é fazer a roda girar. E fazer o certo. E fazer o certo. É girar da forma certa. Da forma certa. E às vezes é só um parafuso que eu preciso apertar. Perfeito. E isso faz toda a diferença no resultado da pessoa. Então, a agência, eu tenho um carinho muito grande por ela. E o que a gente tem visto hoje? Uma das coisas, quando eu montei a agência que eu falei que eu queria, é que eu queria que a agência fosse um lugar para a gente oferecer uma esteira completa para o cliente. Então, que eu conseguisse atender ele em todas as pontas. Hoje, como eu tenho, né, as empresas, eu dou mentoria também, eu tenho curso online, então, ensino outros empreendedores a começar um negócio e tudo mais. Como eu faço isso, monto o business plan, monto o produto, é uma coisa que eu gosto. Muitas vezes o cliente chega com um produto meio assim e aí a gente vai montar tudo. Então, eu quase faço toda a montagem mesmo do produto do cliente, né? A gente consegue oferecer várias soluções. E aí, a gente percebeu duas pontas ainda que seriam interessantes trazer para a agência. Que seria a ponta do marketing de influência, a parte da creator economy é uma parte que tem crescido muito. Então, a gente entende a importância disso e às vezes para a marca é muito importante. É uma parte que eu gosto muito. E a gente tem entendido também a questão do registro de marca e patente. O marketing de influência. Marketing de influência. Que seriam os blogueiros, as influências, aqueles criadores de conteúdo, né? Esse teu negócio está rodando há quanto tempo? Não, eles não estão. São os dois que vão vir. Ah, vão vir. É, por isso que está lá mais dois. A gente está num momento de estruturação. Não vou dizer que a gente não tem cliente, não. Tem, mas são clientes que já estão ali com a gente. Sim, sim. Então, ele roda ali, mas ele ainda não foi lançado. Mas são essas duas empresas que estão para vir. Uma vem agora em fevereiro e a outra vem no início de abril. Começo de março, final de março, início de abril. É, que a gente está montando todas as estruturas e aí tem a parte de lançamento também para a gente conseguir trazer mais público e tudo mais. Então, por que que essas empresas estão vindo como empresas e não como um departamento dentro da agência? Dois motivos. Eu tenho parceiros, então é melhor a gente não misturar as coisas, né? Então, vamos deixar separado. E porque hoje, para mim, como marca, elas funcionam melhor. Porque talvez a pessoa fale assim, Bruna, mas já tem agência de marketing. Eu só quero registrar o meu nome. Tudo bem, você não precisa vir para a agência de marketing. Você pode registrar o nome com a nossa empresa X. Bruna, eu quero fazer uma campanha com o influencer, mas o meu marketing roda muito bem. E eu sou muito sincera. Esses dias, uma cliente me chamou para conversar. Eu falei, seu marketing é excelente, está maravilhoso. Tem que ajustar algumas coisas e a gente pode investir no marketing de influência. Então, o cliente vem para o marketing de influência sem a sensação de, nossa, eu preciso de abandonar uma agência que eu gosto ou preciso de abandonar um marketing interno. Um processo complementar. Exatamente. Então, trazer elas como marca fez mais sentido do que trazer elas como departamento especializado dentro da agência. Por isso que são mais duas empresas. Isso, de uma certa forma, eu vejo que, estrategicamente, faz mais sentido. Porque facilita a aceitação do outro, da área de marketing do teu próprio cliente que não precisa modificar uma área de marketing. Exatamente. Se viesse como departamento, possivelmente, você ia ter alguma resistência ali na hora de você conseguir implementar o teu modelo de trabalho. E foi o que eu pensei. E é uma coisa que eu sempre falo. Eu trabalho em parceria com algumas agências de marketing, até nessa questão da influência. E uma coisa que eu sempre falo para os meninos, né? Que vêm trabalhar comigo. Eu busco ser o mais justo, honesto e transparente com todo mundo que trabalha comigo possível, sabe? Então, assim, estou trabalhando em parceria com uma agência. Eu mesma vou dar uma palestra no próximo mês. E quem me chamou foi uma agência de marketing. E aí, foi engraçado, a gente se conhece, né? Já é amigo aí. E aí, os meninos falaram, Bruna, assim, são três palestras. Uma é de marketing e a outra é de empreendedorismo feminino. Obviamente, a gente ia fazer de marketing, né? Eu falei, claro, gente. Vocês são agências. Eu não vou lá dar a minha palestra e tentar captar cliente para a minha agência. Óbvio, óbvio. É uma questão de ética, de comportamento. Então, a gente consegue trabalhar muito bem por causa disso. E aí, por isso, criar elas como marca faz mais sentido, porque as agências também se sentem mais confortáveis para trabalhar com a gente numa ponta que talvez elas não conseguem oferecer. Não domina. Não domina. Então, a gente consegue. E aí, é basicamente isso tudo hoje. Cansamos. Bruna, se você pudesse, com essa experiência toda, pudesse deixar recado aqui para a nossa audiência. Que cara que quer empreender ou o cara que está começando a empreender ou que já empreendeu e tem aí todos esses desafios que a gente falou do dia a dia, né? Da gestão de pessoas, de estruturar um negócio e tal. O que você diria para a nossa audiência? A primeira coisa é você ter muito claro a sua missão, o seu propósito. Por que você está fazendo aquilo? Porque quando ficar difícil, o que vai sustentar é o propósito, é a missão. É o sentido que isso tem, perfeito. É o sentido. Porque se não for, quando ficar difícil, você vai abandonar o barco. Então, entenda qual é o seu senso de propósito, de missão. O que você quer fazer? Por que você quer abrir aquela empresa? Trabalho muito esse sentido do porquê da empresa mesmo. Parece um pouco filosófico, mas é muito importante quando a coisa fica pesada. Execute, execute muito, erre muito. Eu falo muito que falhar é privilégio e a gente precisa entender isso. Porque muitas pessoas ficam com medo de falhar porque, ah, vão falar, vão não sei o quê. Quem está falando, está sentado no sofá observando, sabe? Qual é o privilégio que ele tem? Só de estar assistindo e aplaudindo mesmo ou enchendo o saco. Ou criticando, né? Porque a maioria critica, não aplaude nada. Exatamente. Agora, se você está fazendo, você vai falhar. Eu sempre falo, né? A gente tem algumas certezas na vida. A gente sabe que todo mundo vai morrer um dia. E a gente sabe que quem levantar a bunda do sofá vai falhar. Então, falhar é privilégio. Quando a gente muda essa chave, entende que quando eu falho, cara, eu aprendi uma nova forma de não fazer. E aí, eu vou depois aprender novas formas de fazer certo. Isso é fundamental. Então, acho que o recado é esse. Execute, fale muito e aprenda com as falhas. Faça muito. Cuidado na contratação. Cuidado com os acordos. Cuidado com os acordos com as pessoas que você confia. E assim, entenda uma coisa. Se a gente confia na pessoa e está todo mundo, né? De bom grado ali, assinar uma folha não é um problema. Exatamente. Quando assinar uma folha é um problema... Exatamente. Algo de errado não te está certo. se resguardem, confiem desconfiando, né? E se resguardem. E é isso. Eu espero que todos vocês tenham muito sucesso. Façam muito e que a gente possa ter negócios maravilhosos no Brasil, que é um lugar de muito crescimento se a gente souber trabalhar. E de muita oportunidade. Eu gosto dessa frase R, rápido, porque é sinônimo de aprender rápido. Quanto mais você é rápido, mais você está aprendendo. O importante é tirar o aprendizado do erro que você cometeu. Bruna, obrigada pela tua presença. Sensacional o papo contigo. E quando essas outras duas estiverem rodando você tem que voltar aqui para a gente falar só das duas, inclusive do marketing de influencers. Combinado. Muito obrigada. Galera, se você não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. E aqui abaixo do vídeo você encontra todos os contatos da Bruna aí, as redes sociais da Bruna para seguir a Bruna e aproveitar toda a experiência da Bruna e o conteúdo que ela compartilha diariamente nas suas redes sociais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.